Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal GamerCWB Voltamos aqui com o FIFA 16 No modo carreira, vamos continuar em a nossa campanha Infelizmente aí tivemos algumas baixas no jogo passado O Valtão foi expulso e o Jefferson lesionado Colocar o Crisão lá no ataque E vamos usar ali, né, eu acho que o David Vamos usar o David ali na lateral esquerda Já que o Jefferson não vai poder jogar E a gente volta ali com o Jadson E joga mais ali, né, tá rendendo um pouco mais até mesmo Que o David O Campeonato Brasileiro aí tá difícil Nosso time ainda não conseguiu engrenar e ganhar jogos de sequência, né Infelizmente muitos empates Mas vamos aí, o jogo é difícil contra o São Paulo Estamos melhor que eles na tabela, gente Vem em segundo lugar e eles em novo Mas vamos lá, jogo promete Jogo tenso, vamos fazer representar dentro de casa Olá, gente do bem que gosta de um fifinha Tamo junto, eu e Caio Ribeiro pra vocês É isso aí, Thiago E hoje o jogo promete Hoje tem, hoje tem o Atlético Paranaense contra o São Paulo É isso aí, galera O jogo vai ser realmente muito tenso O time do São Paulo vem pra buscar o resultado A nossa equipe jogando em casa vai ter que fazer valer o mando de campo Estamos bem aí no 4-4-2 Vamos manter, apesar de baixas na equipe Vai o Crizan lá na frente Tomara que consiga desenvolver o melhor futebol David na esquerda, não é lateral Mas vai ser improvisado ali Quem sabe rende até melhor O Jade são no meio ali Tá mostrando mais futebol do que ele Nossa defesa é a melhor do campeonato Tá aí, vamos lá Posse de bola Com respeito ao São Paulo Mas estamos em casa Vamos ter que Conquistar esse resultado, hein Chega de tropeço Chega de empatar, né, galera Muito empate Nossa equipe tá empatando Demais Olha que vacilo Nossa defesa Centurion tá com ela Olha a marcação Abriu Everton Grande de defesa, hein Nosso time abriu O que aconteceu com a nossa defesa, pô Thiago Mendes Olha a chance Bateu Vai o Everton Grande, meu goleiro Pressão, hein Começo do jogo ali Nossa defesa Bateu cabeça Acabou abrindo Total espaço ali O Centurion veio Conseguiu lançar bem a bola Ali, só não me engano Foi o Caleri Que entrou ali no meio Finalizou ali em cima Do Everton Nosso goleirão ali Bem postado Fez boa defesa Tá aí o time do São Paulo Michel Bastos Jogadinha ensaiada Vai lá David Centurion conseguiu escapar Olha a chance Cruzamento Vai o Everton Boa, meu goleiro Já sai ali com o Barrientos Vamos sair pra cima, né Vamos sair pra cima Não dá pra ficar só atrás Olha o Eduardo Deu uma canelada na bola O time do São Paulo Não deixa a gente sair daqui Olha onde tá o Lugano Lugano tá jogando aqui De ponta esquerda Olha o time do São Paulo Vem pra cima Olha a chance Caramba, é que sufoco, meu Dez minutos Sem pegar na bola direito Mas não escanteio Pra equipe do Tricolor Vamos ficar esperto aí, time Cruzamento bem feito Boa Isso aí Tirou lá Lá das águas Olha a bola A mena O time do São Paulo Tá envolvendo a nossa defesa Aqui O Hudson Chega firme Não deixa bater pro gol Não Tiago Mendes Tá com ela Olha a chance Tiago Mendes O Everton Que defesassem mão trocada Eu já tava impedido Ali São Paulo Não dá espaço Pra gente respirar Galera Então tem esse negócio aqui Bater o Everton De novo Tá trabalhando demais O nosso goleiro Caramba Sei lá Já fez o que ali Mais cinco ou seis Defesas seguidas Tá ali Cinco defesas E todas elas Perigosas São Paulo Não deixou a gente jogar Olha o Everton Mais uma Nossa defesa Aí tá Batendo cabeça Caramba Nunca sofremos Tanta pressão Assim como nesse jogo Aqui contra o São Paulo Vem de novo São Paulo Isso aí Olha Nossa Bateu cabeça David Olha a chance O Everton De novo Caramba Se não fosse o Everton Ali São Paulo Já tava com uns 3,4 a 0 Mano Olha só Que defesa Do nosso goleiro David bateu cabeça Ele acabou atrapalhando Se não me engano Era Eduardo Que tava ali Olha o cruzamento Vai Everton Vai Everton Boa Vamos sair de trás Time 27 minutos Como que vai explicar Isso pra nossa torcida Aí 30 minutos de jogo Sem dar um chute No gol Galera E o São Paulo Todas as chances Foi Todas as chances Que perigo E a Unicão vacilou Centorion disparou Lá na direita Vem pra cima Caleri já Tá dentro da área Opa Meu zagueiro Não passa direto Olha a chance Daniel Meu Pra fora Olha o gol Que o cara perdeu Olha que chance Olha que chance Estamos com sorte Estamos com sorte Vamos lá Furacão Vem Jadson Vai pra cima Olha a falta Juizão Caramba 45 minutos de jogo Até que enfim Uma chance A gente bater pro gol Chegou a hora Chama a responsabilidade Chama a responsabilidade Aí meu garoto Chegou a hora Vamos fazer esse golzinho Pra nós Muita pressão Partiu O Nicão Na trave Tira a zaga Do São Paulo Melhor chance Que a gente teve No jogo Incrível 45 minutos Só deu São Paulo Boa bola Vamos lá time Quem sabe mais uma Vai Otávio Vai pra cima Vai Otávio É agora Não Otávio Tá louco Finaliza que nem homem Rapaz Um chutinho desse aí O Renan Ribeiro Nem pula na bola Olha o São Paulo Vem de novo Vinha Vem no primeiro tempo Galera Incrível São Paulo 100% No massacre Nossa equipe Não pegou na bola Uma chance Numa falta Tentar voltar Esse segundo tempo Melhorar um pouquinho Coisa ficou feia Pra nós aí Sorte nosso goleiro Catou demais Jogou muito aí Vamos lá Meu furacão Vamos lá Tá na hora De acordar pro jogo Em primeiro tempo São Paulo Moeu Massacrou a equipe Do Atlético Paranaense Vamos lá E vem a equipe Do São Paulo Michel Baços Toca pra Hudson Olha a tabela Olha a chance O Everton De novo Começou cedo Em Everton Começou cedo Mal rola a bola No segundo tempo Primeira chance De perigo Do São Paulo Tá aí Jogadinha ensaiada Carlinhos Passou direto Meu dos meus zagueiros Putz Olha a chance Michel Basto Bateu Na rede Pelo lado de fora Michel Basto Chegou ali Com perigo Vamos lá Yeti Boa bola Foi em Zálida Cansadão Olha a chance Foi em Zálida Bateu Renan Ribeiro Que defesaça Olha a sobra Jadson Caramba Vem São Paulo Finalzinho de jogo Hudson Boa bola Pra Carlinhos Olha a chance Cruzamento Alan Kardec Olha o gol É gol do São Paulo Que vacilada Da nossa defesa Carlinhos passou Aqui pela direita Cruzamento Kardec nas costas O Everton O Everton Melhor em campo Infelizmente Não deu pra catar tudo Não dá pra fazer milagre O jogo inteiro Vacilou o Eduardo Na marcação Infelizmente Sofremos o gol Que praticamente Vai nos dar a derrota Primeiro tempo Péssimo Segundo tempo Conseguimos equilibrar Um pouquinho O jogo São Paulo Veio com poucas chances Nos melhores momentos Mas infelizmente Primeira derrota No Brasileirão Parabéns O São Paulo Jogou muito mais Que a gente Saímos nos lucros Agora o negócio É sair fora de casa Tentar recuperar Esse péssimo resultado A nossa equipe Acabou caindo Para sétimo lugar São Paulo subiu E agora é enfrentar A macaca Vamos pra cima Na ponte preta Melhorar O nosso futebol Jogamos muito mal Contra o São Paulo Aí não dá Pensar em título Pensar em libertadores Aí a contratação Da ponte E salarinha Valor aliás Razoável também Mas não sei se vale Nossa equipe Como tinha poucos recursos Às vezes não compensa Muito Essas contratações Então vamos lá Ponte preta já vem chegando Melhor chance deles Já no começo Driblou Vai o Everton Boa meu goleiro Ponte preta já chega Logo cedo Vamos lá Fuenzada É a chance do furacão Abriu Vamos bater Boa Fuenzada Grande defesa do João Carlos Abriu tudo ali Tem que bater para o gol mesmo Nosso time Tem que jogar mais Agora fora de casa Buscar esses três pontos Já que deixamos escapar Dentro de casa Olha a chance Vem Fuenzada Voltando Voltando Olha a chance Boa Volta Boa Fuenzada passou Ali o Voltão Trouxe na individualidade Quem sabe Vai lá Nicão Cruzamento Olha o Otávio Subiu A sobra Nossa Jadson O goleiro O goleiro estava fora do gol Tentei surpreender Ali mas não deu Olha a ponte preta vacilando Ponte preta vacilando Nessa saída de bola Thiago Alves O time deles toca bem a bola Mas está retrancado aqui Vamos pressionar essa saída Isso aí Fuenzada Até o fim Tem que disputar Todas as bolas Agora Todas Olha que mancado Olha a saída errada Vamos lá Voltão Está com todo o gás Mas Walter Olha a chance do gol Não Walter Tem que chutar antes Caramba Nosso time Deu uma vacilada imensa Olha a chance Vai Fuenzada Olha a chance do gol O time vem se enfiando por dentro O goleiro abriu o ângulo Partiu Fuenzada na trave Para fora Caramba Perdemos uma grande chance Ele foi fominha Devia ter tocado essa bola Está aí fim No primeiro tempo Jogamos mais Que a ponte Mas não Que resultou em gol Mas já Já jogamos melhor Do que contra o São Paulo Deu uma melhoradinha Vamos lá Segundo tempo Nossa equipe Tem que conseguir Esses três pontos Aqui em Campinas Em cima da ponte preta Vamos lá Vamos lá Grande jogo Por enquanto Aí rola a bola Vamos arriscar Um pouco de lançamentos Tentar aí Jogar nas costas Desse zagueiro E da ponte Né galera Boa Boa marcação Fuenzada Trouxe por dentro Olha a chance Walter Fuenzada de novo Olha o Walter Passando Não deu pra tocar a bola Vamos pra cima Furacão Vamos pra cima Felipe Azeveta Aí o Kurt Jogador contratado Vamos ver se Na velocidade Ele vai bem Pelo menos Aí conseguiu fazer o cruzamento Olha a chance Caramba Eu vi essa bola lá dentro Caramba Vem o time da ponte De novo Chutou Olha o bate e rebate Nossa zaga vacilou Trouxe pra direita Boa meu zagueiro Grande dividida Fica esperto Tem que juizão Pra dar um pênalti Essas divididas aí O time da ponte preta Cresce no jogo David chegou em cima Ali o juizão já Levantou a bandeirinha Mas não deu nada Cruzamento Everton Caramba 80 minutos de jogo Olha que mancada Do Fuenzalda Bola dominada Fica esperto Agora aí Fuenzalda Olha a marcação Vem na cobertura O time da ponte preta Tá em cima Tá aí o Kurt Joga no meio Marcação Tá muito aberta Tá muito aberta Tem que tirar Daí Otávio Olha a chance Olha o time da ponte preta Chegando Olha o espaço Caramba Minha defesa Olha que espaço Que vocês deram Pros caras Mais uma bola nossa Uma bola dominada Olha essa bola Era nossa O Otávio errou O passe ali Sobrou Abriu todo mundo Foram marcar A direita Abriu O cara Indefensável Indefensável O Everton Não teve culpa Nenhuma 86 minutos De jogo 40 minutos De jogo Praticamente Caramba Que vacilo Vacilamos Igual contra São Paulo Último lance do jogo Quem sabe agora Vamos tentar empatar Vai lá Walter Olha a chance Caramba Meu Difícil hein Valtão Tá difícil Foi um bom chute Mas acho que foi Nossa última chance Que rodada hein Galera Rodada dupla Duas derrotas Infelizmente Aí o time Embaixa no campeonato Time Embaixa Vamos lá Quem sabe agora A JET Tem entrado bem Nos jogos Boa bola Voltão É agora Voltão Usa aí Seu corpo Ficou sem jogar O jogo passado Usa bem O físico Olha a chance Abriu Bateu João Carlos Grande defesa Do goleirão da ponte Que defesasse hein Mas não deu galera Segunda derrota Infelizmente Aí duas Duas partidas péssimas Galera Se você curtiu Deixa aquele like Pra ajudar na divulgação Do canal Se não for inscrito Se inscreva E sempre lembrando Que na descrição Do vídeo Tem o link Dos canais parceiros E agora é buscar A redenção Contra o Havaí Se recuperar Então falou galera Até o próximo jogo Recuperar A nossa equipe Que agora Caiu o primeiro lugar Falou galera Até o próximo vídeo Valeu